Desert falam sobre o Olhem Onde Estamos Agora. Os Desert regressaram aos palcos mais de uma década depois, numa digressão pelo país que começou no passado sábado. Mas e quanto ao futuro? Em conversa com os jornalistas, Vítor Fonseca, Cifrão, Edmundo Vieira e Paulo Vintem deram a sua opinião sobre o futuro dos Desert. Não sabemos. O que está previsto é fazermos esta tour. Não estamos a pensar em mais nada. Queremos mesmo focar-nos na tour. Depois, quando terminar, provavelmente, vamos sentar-nos. Tirar relações, ver como foi, ver como nos sentimos e ver o que vai acontecer, afirmou Edmundo Vieira. A minha resposta é sempre diferente. Nós propusemos-nos a fazer esta tour, ponto. Somos os três, não somos os quatro. Se estão a falar em criar músicas novas e isso, para nós, não faz sentido, respondeu Cifrão. Contudo, Edmundo Vieira acrescentou, quando nos sentámos pela primeira vez e decidimos avançar com isto. Decidimos perenturamente que seria um concerto e que seria impensável fazermos uma tour. Não faz sentido. Vamos fazer um concerto e será um concerto único. Olhem onde estamos agora. A tour em cor, dos desert, vai prolongar-se até agosto, em algumas das principais salas de espetáculos do país.